Olá, minha gente, tudo bem com vocês? A gente se encontra para mais uma aula de história. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Danilo Fé, sou professor de história. Eu sou homem, negro, eu tenho cabelo preto, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode. Eu estou sentado e vestindo uma camisa preta. Atrás de mim existem logotipos institucionais da Prefeitura de Feira, da Secretaria de Educação, e escrito as frases, a frase Caminhos da Educação. E os Caminhos da Educação vão fazer a gente, de novo, tornar a falar sobre o Egito, a civilização que tanto encanta, tanta gente mundo afora até os dias de hoje. Vocês veem aí na tela o meu nome, Danilo Fé, professor de história, na Escola Municipal Jonatas Tedes de Carvalho, que fica lá na Conceição, e o meu e-mail danilo.silva.sedu.feiradesantana.ba.gov.br. Então, pessoal, a gente vai revisar um pouquinho daquilo que a gente conversou quando falamos sobre o Egito. A gente viu a localização do Egito, onde eu destaquei para vocês bastante a importância que o Rio Nilo teve na construção da civilização, como a civilização egípcia vai surgir às margens do Rio Nilo, que permitia que, num ambiente desértico, eles pudessem cultivar, pudessem produzir seus alimentos e construir a sua base econômica, a sua base social. Eu até mostrei a vocês o mapa e uma imagem de satélite que deixava isso bem evidente. O deserto e, na beira do rio, aquela região mais verde, onde, anos atrás, os egípcios se construíram. Eu mostrei a vocês também um pouco sobre a história do Egito, destacando as fases do Império Egípcio, destacando que a figura política central no Egito era a figura do faraó, mas também mostrando que o poderio dos faraóis, ocasionalmente, ele era questionado, ou seja, por um sacerdote, se fosse por lideranças locais. Isso, quando acontecia, havia um período de descentralização, para depois aparecer um outro faraó forte que conseguia reunir de novo o Império. A gente viu também que houve a guerra contra os Ixos, que é um período conturbado da história do Egito, que demora muito tempo até eles conseguirem celebrar uma paz com os Ixos. A gente viu também como os faraóis eram figuras centrais na vida do Egito e que a religião dos egípcios já garantia aos faraóis esse lugar de alto destaque. Eles eram vistos como a encarnação do Deus Sol, como um Deus que caminhava na Terra. E, por isso, ele deveria ser obedecido de um modo sem nenhum questionamento. A gente conheceu a organização social do Egito destacando os grupos, os militares que, principalmente após a guerra com os Ixos, ganhou grande destaque, a figura dos escribas, que eram personagens que conheciam as letras, sabiam ler e escrever. E isso, numa civilização que tinha uma escrita tão complexa quanto a egípcia, isso era um grande privilégio, porque a eles cabia o registro. E eles também eram uma casta bastante destacada na sociedade, bem como sacerdotes. E a população mais pobre, os agricultores, a gente viu o quanto era dura a vida deles, inclusive tendo que pagar impostos, tendo que trabalhar só para comer, e muitas vezes sendo recrutados no regime de trabalhos forçados, que fazia parte da civilização egípcia. E a gente vê a cultura dos egípcios, que se destacava na sua religião, sua religião politeísta, ainda que tenha tido um período monoteísta, e os grandes conhecimentos que eles tinham acerca do corpo humano, da astronomia, na medicina, e é isso. São coisas que a gente viu sobre o Egito. E aí, eu preparei algumas questões para vocês. Então, vamos ver. A primeira questão, qual a importância do Rio Nilo para o desenvolvimento da civilização egípcia? A importância é total e absoluta, né, gente? Como eu demonstrei, o Egito se estabelece a partir do Rio Nilo. É o Rio Nilo o elemento central da construção da civilização egípcia. O Egito aparece em uma região desértica, e nessa região desértica, eles encontram esse rio que, quando enchia e recuava na estação de baixa, ele deixava a terra que ele ocupou extremamente fértil. E essa terra fértil eram as terras nas quais os egípcios plantavam. Então, o Rio Nilo foi fundamental para o desenvolvimento da civilização egípcia. Qual era a visão que a religião tinha do seu faraó? Para que serviam as pirâmides? Tem. O faraó, como eu estou colocando, ele era visto como um Deus na terra. Ele era visto como um Deus encarnado, como o próprio Deus Sol, a quem se devia obediência total e absoluta. Não se podia questionar o faraó, não se podia desobedecer o faraó, porque pecar contra ele era pecar contra o próprio Deus. Então, ele tinha poder absoluto de vida e morte sobre a população egípcia. E para que serviam as pirâmides? As pirâmides eram túmulos onde o corpo do faraó deveria descansar, mumificado, porque eles acreditavam na vida após a morte. E tão logo o faraó ressuscitasse, ele iria continuar governando em outro reino. e isso ia acontecer no mundo dos mortos. Então, por isso as pirâmides, para servir como tumbas aos reis, aos reis faraóis. Quem eram os escribas? Qual o destaque eles postaram na civilização egípcia? Os escribas eram essa casta, esse grupo da sociedade que conhecia a escrita, e por isso tinha grande destaque. Os escribas eram os que conheciam a escrita. Bem, a escrita egípcia é extremamente complexa, tanto que ela demorou anos para ser desvendada. E a maioria da população não sabia nem ler nem escrever. Só esse grupo pequeno, os escribas, tinham esse conhecimento. e eles usavam para se destacar na sociedade como uma classe altamente privilegiada. Eles possuíam um grande destaque, possuíam, eram das classes mais privilegiadas, mais destacadas dentro da civilização egípcia. Aqui, a religião dos antigos egípcios era monoteísta ou politeísta. Ela era monoteísta, muito embora tenha havido um momento específico da história do Egito na qual eles tenham adotado o monoteísmo. Essa distinção vocês conhecem, né? Monoteísta é uma religião que tem um Deus apenas. mas politeísta é uma religião que tem vários deuses. Os egípcios, em grande parte da sua história, foram uma civilização politeísta, acreditando na existência de vários deuses. Ainda que eles tenham experimentado por um curto período, lá entre os anos de 1390 a 1353, 1390, 1369 a 1553, coisa de 40 anos, no governo de Amenófis, uma experiência monoteísta. Mas foi uma coisa curta, os sacerdotes nem sequer concordaram com isso, então logo o farol morreu, voltou a ser tudo como era antes e o politeísmo voltou a dominar os egípcios. em quais áreas de conhecimento os antigos egípcios mais se destacaram? A principal, a gente pode falar que é a questão do conhecimento da engenharia para construir as pirâmides, essas obras que até hoje causam espanto, e a anatomia, o conhecimento do corpo humano, também foram bastante sagrados na astronomia, eles foram a primeira civilização a desenvolver um calendário baseado no movimento do sol. A medicina também tinha algum destaque, certo? Então, minha gente, eu vou ficando por aqui, deixando com vocês o meu muito obrigado por terem me acompanhado nesse estudo sobre os antigos egípcios. Espero que tenham ficado intrigados, espero que... É isso, gente, é nunca parar. A escola, a gente, é uma civilização que durou milhares de anos, e até hoje está aí como país, o Egito. É muito rica a história e vale a pena se aprofundar, vale a pena ir na internet, pesquisar, ler um livro sobre o Egito, uma revista, porque é uma civilização muito grande. Eu estou dando a deixa para vocês irem em frente. Espero que vocês façam isso, porque é aquele negócio, é um daqueles temas de história, e quando você começa a estudar, você não para mais. Está certo? Então é isso, meu povo. Muito obrigado por estar aí. Meu e-mail está na tela, danilo.silva.seduc.seira.santana.ba.gov.br. Qualquer dúvida que tiverem, qualquer questão que tenham sobre a civilização egípcia ou as outras civilizações que a gente conversou aqui na escola, manda um e-mail para mim que eu vou ter o maior prazer de responder. Certo? Valeu, muito obrigado, se cuidem e tchau.